O homicídio que deixou grande parte dos moradores assustada aconteceu na cidade de Simonésia, onde um homem de 38 anos foi encontrado morto na porta de casa com 18 perfurações de disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no bairro Bom Jardins. O tenente da Polícia Militar, Maxwell Andrade, gravou um vídeo. As equipes que já estavam em Simonésia foram até o local, colheram as informações preliminares, com familiares, com vizinhos. A gente sabe que as pessoas ficam muito temerosas nesse momento, mas sem informação fica difícil a Polícia Militar trabalhar. E ontem nós conseguimos algumas informações de possíveis suspeitos, algumas linhas de trabalho para a Polícia Militar, dentre elas do possível envolvimento dessa vítima com o tráfico de drogas. Então a gente ressalta aqui, infelizmente, a possibilidade de participação dessa vítima no tráfico de drogas na cidade de Simonésia. Nesse sentido, com base nas informações colhidas, a Polícia Militar chegou-se a um suspeito na cidade de Manho Mirim. Então foi feito contato com as equipes de Manho Mirim, que conseguiram localizar esse suspeito, que entrou em diversas contradições, dizendo que não teria ido até Simonésia. Depois comprovou que ele foi em Simonésia. Então, com base nas informações de parentes, de vizinhos, com as características e com o fato desse indivíduo também ter entrado em diversas contradições, a Polícia Militar chegou-se a suspeição e a prisão desse indivíduo, a condução dele até a delegacia para esclarecimento. E hoje já temos equipe em campo, continuamos em campo, para poder identificar e prender o segundo suspeito, ou o segundo autor que participou desse crime na cidade de Simonésia.